Música Amor, eu acho que não é bom, eu estou indo mais bom Estou com uma banha falta de educação Estou com uma banha É, mexe? É, não mexe As mexas dele Lívia, por exemplo Alexandre, por exemplo Estou com o rastro Estou com a barba Nem na cidade Fuda para uma barba Lívia Muito bom Mas, uma barba Cá, um rastro A Dua Amor Isso Muito bom E esse Onde é o dia? Onde é o dia? Onde é o dia? Mas vou dizer o negócio é duro. Eu vim. Onde é o dia? Eu vim para a gente. Eu vim para a gente. Eu vim para a gente. É impressionante. Eu tenho duas gravações. Eu vim para a gente. Eu vim para a gente. Vim para a gente. Eu vim para a gente. Ei, Léo, Léo. Para não, Léo. Para não, Marc. Não é todo mundo que abre a porta na casa. Hoje. Eu acho que vou chorar. Não é todo mundo que abre a porta na casa. Não é todo mundo que abre a porta na casa. Não é todo mundo que abre a porta na casa. Ela aqui, ó. A voz. A voz. A voz é muito grande. A voz é muito grande. Ele é bem coisado. maio... Entendido. O que é que vai chegar? Chega, chega, chega. Aonde eu vou? Onde eu vou? Vira aí a frente. Se eu tenho que ir. Você é roda, Raul? Vídeo. Eu me lembro.